A Eurocopa vem aí e desta vez ela vai ser exclusiva do Grupo Globo aqui no Brasil. Nesse vídeo você fica sabendo como vai ser essa cobertura e a quantos jogos você vai poder assistir pela televisão. Muito bem, pessoal, a Globo vai ter os direitos exclusivos da transmissão da Euro 2020 que vai acontecer em 2021 a partir do próximo dia 11 de junho e que vai até o dia 11 de julho reunindo 24 seleções do continente europeu naquela que muitas vezes foi chamada de Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. De qualquer forma, você vai poder acompanhar pela TV aberta a apenas cinco partidas que serão exibidas pela Globo. A primeira delas é o Inglaterra e Croácia que vai acontecer no dia 13 de junho, um domingo e que terá a narração de Galvão Bueno. Esse jogo vai ser realizado às 10 horas da manhã no horário de Brasília. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi foi será que teremos um confronto entre Globo e Bundy com Fórmula 1 e Eurocopa nas manhãs de domingo? Mas não, esse jogo entre Inglaterra e Croácia vai cair justamente no único domingo do mês de junho que não tem corrida de Fórmula 1 na Bundy. Vai ter nos dias 6, 20 e 27, só não tem no dia 13 que é justamente quando tem futebol na Globo. Na primeira fase vai ser apenas essa partida entre Inglaterra e Croácia que a Globo vai transmitir. Depois ela deve exibir um jogo por fase do mata-mata, oitavas, quartas, semi e a final para dar esses cinco jogos que são uma exigência de contrato com a UEFA e não é nova. Notícias de 2010, quando ela comprou os direitos da Eurocopa de 2012, já diziam que a emissora tinha um compromisso com a UEFA de mostrar cinco jogos em TV aberta. A diferença é que naquela ocasião havia um acordo de sublicenciamento da Globo com a Bundy e aí nós que assistimos ao futebol na TV aberta tínhamos muito mais opções de jogos porque a Bundy transmitia um volume maior de jogos tanto em 2012 como em 2016. Vale lembrar também que em 2004 e em 2008 a competição foi transmitida no Brasil pela Record. A Record não mostrou todos os jogos, inclusive no primeiro dia de 2004, por exemplo, ela mostrou a abertura entre Portugal e Grécia, mas o jogo da tarde ficou só no Sport TV. De qualquer forma, era sim um grande avanço porque a Eurocopa ficou fora da TV aberta brasileira no ano 2000 e, se eu não me engano, em 96 também. A Globo mostrou em 92, quando a Dinamarca surpreendeu o mundo e ficou com o título europeu, mas a competição não tinha uma presença sempre muito sólida, muito garantida na televisão. Começou mesmo com um grande trabalho feito pela Record em 2004, principalmente motivada pela grande audiência que o torcedor brasileiro deu para aquele evento, não apenas pelo crescimento do futebol europeu por aqui, mas também porque tinha a figura do Luiz Felipe Scolari como treinador de Portugal, o Felipão tinha conquistado o título mundial, o Penta Campeonato Mundial com o Brasil, apenas dois anos antes. Esta é, portanto, a menor exibição da Eurocopa na televisão aberta brasileira dos últimos 20 anos. Não é algo legal, não é algo de se elogiar, mas cabe também a gente pontuar que no mês passado, em abril, o Gabriel Wacker trouxe a informação no All Sports de que a Globo ficaria com exclusividade, mas dizendo que a própria Band tinha conversado com a Globo, mas preferiu investir em outras frentes. A Band tem os direitos de transmissão hoje exclusivos da Fórmula 1, está transmitindo Stock Car, exibe o Campeonato Italiano, que não deve renovar, vai ficar só até o final dessa temporada, tem acordos também com o OneFootball, o Campeonato Alemão, está mostrando o Campeonato Russo, decidiu não ir atrás da Eurocopa, dessa vez, então, a TV aberta vai ficar apenas com 5 jogos, o mínimo contratual que a Globo tem com a UEFA. Já no Globoplay, aí nós temos o segundo tópico desse vídeo, que é uma novidade, nós vamos ter 7 partidas, além dessas 5 da Globo, abertas de graça na plataforma. Vai mostrar também no GE.globo, mas para fazer uma exposição maior do seu principal veículo hoje de streaming, aliás, o Globoplay é hoje o centro das atenções da produção do Grupo Globo, em streaming para novelas, séries, produções, documentários, mesmo jornalismo e também no esporte agora, com esse incentivo de 7 partidas abertas para quem estiver lá no Globoplay, mas de graça, não precisa sequer ser assinante. Então, ao todo, como eu destaquei na thumb do vídeo, não são só os 5 jogos em TV aberta que estarão de graça, vão ser 12, mas para quem não tem acesso à internet, não tem uma conexão boa de banda larga, porque eu sempre falo, uma coisa é ter acesso, outra é ter uma internet capaz de rodar um jogo em boa qualidade, em alta velocidade. Para quem tem, serão 12 jogos de graça. Aí nós caímos no terceiro tópico, que é o Sport TV. O canal vai mostrar todas as 51 partidas da Eurocopa e também terá aí a exclusividade das 39 que não estarão nem na Globo, nem no Globoplay. Vai ser realmente a casa da Eurocopa, é assim que a Globo quer vender a marca do Sport TV e isso, é claro, tem seus motivos. O Sport TV nos últimos tempos perdeu os direitos de transmissão do pacote secundário da Libertadores, já que a Globo rescindiu tudo o que ela tinha com a Comebol, perdeu os direitos de transmissão da Fórmula 1, ela tinha os treinos classificatórios de sábado, os treinos livres, que migraram para o Band Sports, e no caso dos treinos classificatórios para uma boa parte aí da rede da Band, e o Sport TV foi ficando sem grandes eventos. Hoje ele está com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, com os campeonatos estaduais que ainda fazem parte do Grupo Globo, o Paulistão, o Mineiro, o Gaúcho, o Pernambucano, mas foi vendo aí outros eventos irem embora, a Libertadores, o pacote dele foi para o Comebol TV, o Carioca não está mais em nenhum canal de TV por assinatura, é um pay-per-view feito pela Fergie, pelos clubes e pela Sports View, e aí foi ficando com uma grade realmente muito desfalcada, então durante os meses de junho e de julho, vai ser a grande casa da Euro, outro campeonato que vale lembrar que o Sport TV também perdeu, é a Copa América, que vai ser transmitida pelo SBT em TV aberta, e que deve ter um pay-per-view na TV por assinatura. O quarto tópico do vídeo é com relação aos horários das partidas, é um padrão, a Eurocopa segue uma coisa muito parecida com a Copa do Mundo, e para nós que estamos aqui no Brasil, na primeira fase, os jogos serão às 10 horas da manhã, 1 da tarde e 4 horas da tarde, quem tem Sport TV poderá acompanhar aí rodadas triplas de jogos, mas a partir do momento que a gente tem ali as últimas rodadas, com jogos simultâneos, e depois também no mata-mata, não tem mais o jogo da manhã, ficaremos apenas às 1 da tarde e às 4 da tarde, ou seja, 13 e 16 horas. A grande final, que terá a transmissão da Globo em TV aberta, está marcada para o domingo, dia 11 de julho, às 4 horas da tarde. Então, nesse dia, a emissora não deve transmitir o Campeonato Brasileiro, eu não sei, ainda não temos a tabela detalhada até lá do campeonato, se ela vai exibir um jogo no sábado, ou se ela simplesmente vai pular essa rodada, como aconteceu no ano passado, em um dos dias das eleições municipais. A Globo simplesmente pulou o final de semana, puxou um jogo para quarta-feira, ficou só com a cobertura jornalística das eleições, e não mostrou o Campeonato Brasileiro nem no sábado e nem no domingo. Dessa vez, vai ter a final da Eurocopa para mostrar, e eu quero destacar uma outra coisa desse mesmo fim de semana, porque no sábado, dia 10, às 9 horas da noite, o SBT vai transmitir com exclusividade na TV aberta, a grande final da Copa América. Ou seja, em um mesmo fim de semana, em dois dias, em poucas horas, em menos de 24 horas, nós teremos duas finais continentais na TV aberta, uma no SBT e a outra na Globo. Aí sim, é muito futebol realmente para a gente ver. E se a Globo resolver transmitir o Campeonato Brasileiro na tarde do sábado, 4h30, por exemplo, para compensar a falta do domingo, melhor ainda para nós, que teríamos jogos de graça no sábado, às 4h30 na Globo, valendo pelo Brasileirão, mais tarde, 9 horas, a Copa América no SBT, e no dia seguinte, a final da Eurocopa, tem para todos os gostos, para todos os tipos. E para quem em vários outros vídeos me perguntou se haveria algum choque de transmissões entre a Globo e o SBT com a Copa América e a Eurocopa, além de a Globo mostrar apenas cinco jogos, o que já diminuiria bastante as chances, tem o simples fato de que elas são disputadas em horários completamente diferentes. A Euro vai ser de manhã e de tarde, como eu disse, e a Copa América sempre de noite, sempre no período noturno. Lembrando que o SBT não vai mostrar todos os jogos da competição continental sul-americana, apenas a partida de abertura entre a Argentina e Chile, que vai ser no domingo, às 6 horas da tarde, e os jogos do Brasil, que vão rolar todos à noite mesmo. É uma segunda-feira, 8 horas, aí tem jogo de sexta-feira, 11 da noite, tem uma outra segunda-feira, tem quinta, eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, mas eu posso trazer, se vocês quiserem também, assim que o SBT definir o esquema de cobertura, quanto será o pay-per-view, eu posso fazer uma versão desse vídeo para a Copa América no SBT, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso nesse próximo, nesse primeiro momento a gente fala só da Eurocopa na Globo mesmo, de qualquer forma, para mim era muito claro que a Comebol fugiria desse confronto com a UEFA Euro, que tem mais penetração no mercado internacional, a própria final daqui sendo disputada num sábado à noite, e não no domingo à tarde, como é o mais tradicional, já mostra essa preocupação da Comebol em não disputar espaço, atenção e audiência com a principal competição de seleções do planeta depois da Copa do Mundo, em termos financeiros e em termos midiáticos, é sim a UEFA Euro. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre essa cobertura da Globo, acha que são poucos jogos, deveria valorizar mais o produto, ou não, está certo, na grade ela já está consolidada, poderia derrubar a audiência, o problema foi a Band não ter ido atrás de ganhar os direitos sublicenciados, como era em 2012, 2016, deixa aí nos comentários, a gente vai debatendo, discutindo, e não esquece de deixar aí também, se vocês querem um vídeo como esse, sobre a Copa América no SBT, que também vai começar aí no mês de junho, vai rolar praticamente simultâneo essas duas competições, tá bom? Eu fico por aqui renovando o convite para você que ainda não for inscrito no canal, para fazer a sua inscrição, e ativar as notificações no sininho, assim você receberá sempre um aviso quando a gente tiver um novo vídeo, ou uma nova transmissão. Tem outros conteúdos do canal aparecendo para você aqui nos cards, para conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho, eu vou te esperar no próximo, um grande abraço e até lá!